Oh, coisaradas! Tudo bom, Avaloida? A gente tá aqui pra fazer aquele conto do mico, né? Das dimensas aos que matam, né? As mulherada, Lea, Jéssica e a Vani Venta. E nós vamos contar um mico, então, hoje, né? Que é o conto do mico de Sérgio Franz. Vai lá, me deram um papia, né? E o conto de hoje do mico... A gente vai contar o caso da Reintraut. Olha que nome importante, gente. Reintraut. 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 Muito bem! O que aconteceu com a Reintraut, né? Sente isso ou não? E cano glos, nem sufil, movimento, mano. É bem croit-se, né? Eu tenho duas costas, eu tenho duas costas, e cano sufil, mano, né? Mas eu vou contar, eu não consigo me dar, porque me dão as costas, né? Mas a Reintraut, né? Certo dia de manhã, certo dia de manhã, a Eloisa. Forte isso aí. Ah, continuando. Então, a Reintraut, um dia de manhã, resolveu ir para Ibirama, né? Onde ela mora lá em Ibirama. E daí, ela que diz aqui, ó. Ela saiu, botou uma camisa, bem rips. A China reintrautou uma camisa, né? E foi ela andando assim, né? Bem bonita. Ibirama, né? Ela foi pra Ibirama, bem bonita. Civilização. E lá pela estanda, ela tava se achando a mais poderosa. É. A Barbie Girl. A sexy frida, né? Ela tava se achando a última bolacha do bagote, né? De Lester Febacool. Fondilada. É. Então, de repente, lá pela estanda, chegou uma mulher e cutucou nela assim, né? E disse assim, Eu acho que a camisa da senhora tá do avesso. Oh! 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 Isso não é machina. Agora, tu tá na Ibirama, com a camisa do avesso, o que tu vais fazer? Mas mas tu dentro, hã? De certo? Com aquela etiqueta, bem grande, que é do tamanho das etiquetas que... Fondi. Unda rosa. Fondi. Ellen, né? Tá vendo ali? Que vem com meio metro de etiqueta. De certo? Vai da Solange, né? E vai se livrando as etiquetas. Eu não sei pra que serve essa etiqueta. Duas coisas. Pra incomodar, que nem espinho, das vezes que não vem em cacto e em cruzes, e se incomoda, onde tem uma etiqueta e se incomoda, das incomodias, né? Onde anda a função é pra pagar vergonha, né? Pagar mico, já. Que fica pendurado quando bota. Não pode nem botar roupa do avesso, que todo mundo vê por causa da etiqueta. Camofão vai dizer o tamanhão da etiqueta. Já. E tava ela lá na Ibirama com a camisa do avesso onde vai trocar. Ficou do avesso, né? Coisas raras. Quem nunca andou com a camisa do avesso? No meio de todo mundo se achando bem interessante, né? É. Então, assim. Teve outro caso da Reintraut também, que ela já saiu de Gingshon Beckton's Houses o ganz fein anguisson, né? Tudo certinho, a camisa não tava do avesso, mas ela saiu com um calçado diferente no pé. Hat zwei sotten schuhe gehabt in die Fies. Aham. Zwei sotten schuhe. Dois tipo de sapato nos pés. Coisas raras. Eu vou te contar o negócio. Ô Reintraut. Hast du das nie percebet? Hã? Não percebesse que tu botasse o calçado diferente? Ó, tenestas em vez de estoflil. Ah, né? Um pouco de patisse, né? É. Antes de uma beza atenção uma bristinha, né? Tá louco. Então, hein? Então é isso, Coisas raras, né? Camisa do avesso, dois tipos de calçado no pé. Se vocês têm um mico aí pra nós contar, né, pá? Eu ia até imitar a Reintraut andando na praça, mas me dói as costas. Mas eu andava... Assim, ó. Né? Andando assim na praça, né? Não sei... Não sei porque é isso. Tem um mico aí pra contar pra nós? Algum conto engraçado que merece ser contado pela Boca das Irmãs Coisarada, ou pela Vani, ou pela Jé, ou pelo Fran, ou pela Ellen, ou pela Dosnelda. Ó, aqui tem mais micos, mais contos que estão chegando pra gente. Deixa aí nos comentários mais um conto pra contar pra nós, ou chama nós ali no privado uma vez, já? Comentos lá. Vamos rir enquanto a gente pode, né? Enquanto a gente tá nessa vida. Um curso de frases... Vida azen, já? Ó, Reintraut. Só mais uma coisa, já? Anda mal vendo o beckentus na Ibirama e tiver a camisa do avesso, schneide a etiqueta ab, né? Ó, corta a etiqueta a próxima vez que tu sair, que daí tu não vai chamar tanta atenção.